E um vídeo recente aqui do canal, onde eu mostrei pra vocês uma AWP corticeira com Titan Rollo que eu havia adquirido. Eu falei também que tinha outra skin aí com o Titan Rollo e eu era ficcionado, que eu queria muito, que eu não sabia se eu ia consegui-la. Primeiramente por ser muito cara naquela época, tava já mais de 50 mil reais e também muito rara. O que significa aí que existem pouquíssimas no mundo e também pouca gente interessada, já que é uma skin que é pouquíssimo líquida. O que é liquidez, só pra resumir? Uma skin que você vende rápido. Então essa é uma skin que é completamente o oposto de uma skin que vende rápido. Na verdade, ela sempre fica aí meses ou até mesmo anos em inventários de colecionadores. E eu vou explicar pra vocês porque que essa foi a mais difícil de conseguir pra um inventário. Então fica no vídeo até o final que eu também vou dar dicas aí sobre valorização de skins. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar pra você. Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades e faz skins que você conseguir em busca da sua skin do sonho. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e eu tô muito feliz aí de tá fazendo esses vídeos de skins no canal. A gente tava focando bastante nos competitivos e agora tamo voltando aí ao foco das skins raras, com adesivos raros e crafts insanos absurdamente caros. No começo desse ano eu decidi que eu ia começar a comprar skins aí com adesivos aplicados, principalmente os Kato 14 holográfico. Eu comprei um ou outro Kato 14 non-hole e também um outro Kato 15. Mas o que eu gosto mesmo são aí desses adesivos raros lá de Kato 2014. Até porque eu já tive 3 Titans soltos no inventário um tempo atrás. Acabei negociando eles aí com o Max Killett, peguei uma porrada de Dragon Lore. E hoje não tenho mais esses Titans soltos, mas tenho alguns Titans aplicados. E por que eu acho mais legal ter Titan aplicado, pelo menos pra mim? Bom, porque daí eu posso usar em game e principalmente mostrar pra vocês em vídeo. Se eu tivesse Titans soltos ou iBipowers holográficos soltos no meu inventário, eu não ia poder ficar usando eles em vídeo, eu não ia conseguir jogar com eles. A não ser que eu aplicasse em alguma skin. Coisa que eu acho que eu não iria fazer, porque é meio doideira você aplicar 100 mil reais em uma skin. Mas a galera faz isso hoje e é o motivo pelo qual esses adesivos estão valorizando tanto. Eles estão entrando em extinção e continuam sendo colados. Ou seja, quando 1 ou geralmente quando 4 são aplicados, que é o que mais acontece, o preço de todos os outros acaba subindo, o que é muito legal. Então faz sentido, se um cara tem diversas skins com o adesivo aplicado, faz sentido ele colar em outras skins, porque aqueles adesivos que estavam colados nas outras skins dele vão valorizar junto com os outros adesivos soltos que também estão navegando por aí nos inventários de colecionadores mundo afora. Então tinha essa skin que eu queria muito pegar e eu já tinha conseguido algumas skins pro inventário, como por exemplo a AK Headline com 4 iBipowers, a Dragon Lore com o iBipower no Scope, já tinha também aí uma Alp Asimov com o iBipower Hall no Scope, e aí eu não conseguia parar de inspecionar aquela Alp Medusa com o Titan no Scope. Eu tentei todos os caras que tinham ela, tipo, existem pouquíssimas no mundo, são duas aí que tem 4 Titan Holos, e com um float muito bom, uma de 0.000 e a outra 0.001, e ainda tem uma terceira Medusa com 4 Titan Holos, que não é tão boa assim, o float não é tão bom, porque é 0.06. De qualquer forma, se a gente for fazer a conta, existem apenas 8 Medusas que possuem aí adesivos Titan Holos aplicados, sendo que uma delas é Minimal Weird, então a gente vai meio que tirar fora, vamos sobrar apenas 7, e dessa 7, 4 tem aí um Titan Holos no Scope, 3 tem 4 Titan Holos espalhados por aí, então, pra vocês verem o nível de raridade realmente dessa skin, existe pouquíssimas com esse craft aí do Titan Holos. E bom, o que me chamou tanto a atenção nessa skin, e por que eu quis comprar tanto essa skin, que na época, vou falar aqui pra vocês, ficou em torno de 60 mil reais. Bom, pessoal, o único motivo que eu comprei é porque eu acredito muito na valorização do Titan Holos, não acredito que a Medusa vá valorizar, isso pra mim não é importante também, porque eu comprei ela pelo adesivo e não pela skin em si, já outros crafts que eu tenho, como por exemplo a Dragon Lore com a White Power e a HAL FN Star Trek com os Titans, eu comprei não só pelos adesivos, mas também pelas skins, porque Dragon Lore e HAL estão sempre em ascensão, sempre subindo de preço. Mas tem skins no inventário, então, como a Medusa e como a Headline, que eu comprei simplesmente por causa do adesivo, por que? O preço do adesivo pode subir, pode não, vamos ser sinceros aqui, o preço do adesivo vai subir, pessoal. O Titan não para de subir, ele tá disparando, já custa 100 mil reais, ou seja, se esse Titan um dia custar 200 mil reais, pra mim, vai ser praticamente o mesmo lucro de ter um Titan aí parado no inventário, porque a Medusa, ela vai valorizando junto com o Titan, eu não vou vender ela pelo preço que eu comprei, nem a pau, porque eu sempre faço uma conta aí com a porcentagem do sticker que eu paguei, e depois comparo com o preço do sticker atual, refaço essa conta com a mesma porcentagem, e aí eu descubro o preço que a minha skin realmente vale hoje. Outra coisa que é muito interessante, a porcentagem do sticker, né, o porcentagem do sticker price, que a galera chama, pode ir subindo em skins raras, o que aconteceu, por exemplo, com as Dragon Lores, com Titan Rollo e Abbey Power Rollo, o que aconteceu também com as Vulcan, que tem 4 Titans Rollo aplicados, o que também aconteceu com as Headlines, que tem 4 Abbey Powerls aplicados, além do preço do adesivo subir, aos poucos também, a porcentagem por todos esses adesivos aplicados também sobe, um dia podendo chegar em algumas skins, a perto de 100%, ou seja, você pode ganhar com a valorização da skin, você pode ganhar com a valorização do adesivo, e ainda pode ganhar se a porcentagem do preço do adesivo que a arma segura subir. Pra mim, é mais stonks do que segurar os adesivos parados no inventário, e é por isso que quando eu comecei realmente a comprar essas skins com 4 Vs 2014, eu passei todas as oportunidades que eu tive de pegar stickers soltos, Então eu passei Abbey Power Rollo, passei Titan Rollo, passei Vox Rollo, passei Hellraiders Rollo, pra montar a minha coleção do jeito que eu queria, que era cheio de skins azuis e vermelhas, com Titans e Abbey Powerls, porque pro vídeo, né, pro gameplay no YouTube, fica sensacional, fica muito bonito, se tivesse um adesivo solto ali no inventário não ia dar pra fazer vídeo com ele jogando competitivo, e ao mesmo tempo pra mim, pelo menos na minha cabeça, Hoje, é mais vantagem eu segurar skins com adesivos colados, porque tudo pode subir, o sticker, a skin, e também a porcentagem que o sticker vale aplicado naquela skin. Isso também varia bastante aí, dependendo do float da arma, então eu sempre pego armas com float baixo, vocês podem ver, a minha Dragon Lore é .01, a Headline é Minimal Rear, e eu sempre tento pegar aí na melhor condição possível, e se possível também, Stat Track. Agora, eu vou pegar uma nova skin pra inventar em breve, e essa aqui, eu acho que vocês não tem nem ideia, cara, Mas, de qualquer jeito, deixa nos comentários aí qual skin você acha que eu vou pegar pro inventário, qual a próxima skin aí rara com Katowice 2014 holográfico aplicado, você acha que eu vou pegar, duvido que alguém acerte. E galera, no mais, eu vou continuar investindo aí em skins, meu inventário tá valendo demais, cara, mas eu queria falar pra vocês agora o valor total dele, mas eu prometi que eu ia fazer um vídeo falando o preço de cada uma das minhas skins, e somando aí o preço de todas, pra dar aí o valor total do inventário, e quero fazer vídeos também dando dicas pra vocês pra ganharem dinheiro, assim como eu ganhei muito dinheiro esse ano, comprando, trocando e vendendo skins. Eu não tô de brincadeira, caras, eu ganhei muito dinheiro, e várias skins minhas simplesmente valorizaram, ficando paradinhas ali no inventário. Outras skins eu comprei mais barato do que o preço do mercado, e revendi depois acima do preço do mercado, ou perto do preço do mercado, já fazendo um profit aí muito rápido, e é assim que eu vou trilhando aí o meu caminho no mundo das skins. Pegando as skins que eu quero, tendo uma planilha que eu sempre mantenho atualizada, com as skins que eu tenho, o preço delas, e as skins que eu quero pegar também. E eu quero abrir o livro aqui com vocês, então eu vou deixar um desafio. Se vocês conseguirem 5 mil likes nesse vídeo, cara, 5 mil likes, eu vou postar um vídeo aqui no canal, ensinando a como ganhar dinheiro fazendo trade de skins, comprando, vendendo e trocando skins de CSGO, porque sim, dá pra ganhar grana e dá pra ganhar muita grana. Além de saber um pouco aí sobre o mercado de skins, você tem que saber a respeito de 3 moedas. O real, o dólar e também o renminbi. Então você tem que estar ligado aí nessas 3 currencies, por quê? Bom, hoje em dia a gente não usa mais o dólar quando a gente tá precificando as skins, na verdade é o yuan que dominou. Yuan barra renminbi, se alguém falar isso pra você, é a mesma coisa, mas não confunda com a moeda japonesa que é o iene, não tem nada a ver com o yuan, é outra cotação. Então o que eu sempre fico de olho é o preço do real perante ao dólar, o preço aí do real perante ao yuan e também o preço do yuan perante ao dólar. Então eu sempre fico de olho nessas conversões de moedas e basicamente isso é muito importante na hora de você fazer trade, meu amigo, porque se você tá negociando aí com gringos, eles vão tá falando ou em dólar ou em yuan. Então é só aqui no Brasil que a gente usa real, lembre disso. O real é o negócio que você menos precisa saber. Mas o que acontece se o real perante ao dólar estiver baixo? É simples, é uma boa hora de comprar e uma hora ruim de vender pra brasileiros. Porque se o real tá muito baixo perante ao dólar, você vai vender suas skins mais barato. Então basicamente se o dólar tá 5,70, é uma boa hora pra vender suas skins pros brasileiros? Pode ser que seja. Agora se tá 5,10 igual a gente tá vendo hoje, não recomendo que vocês vendam. Eu recomendo que vocês comprem de brasileiros, comprem em reais, esperem aí o dólar valorizar e depois vendam pra quem vocês quiserem. Agora, se tiver negociando em dólar, pode a qualquer momento vender e comprar, é muito melhor. Eu prefiro fazer negociações com pessoas que estão fora do Brasil, até porque não tem muita diferença. Tipo, o preço do dólar perante as outras moedas, ele não varia tanto. Ele é uma moeda muito forte. Agora o real é uma moeda muito fraca, então acontecer alguma coisa aqui ou lá fora, o real pode desabar. Enfim, eu não quero falar muitos aspectos técnicos aqui nesse vídeo pra vocês não ficarem perdidos, mas esse ano foi o ano que eu mais estudei a respeito de mercado, a respeito da lei, da oferta e da procura, a respeito aí de conversões de moedas, criptomoedas também, obviamente, e skins. Então, se você quiser mais vídeos sobre isso daí, cara, é só se inscrever no canal, ligar as notificações e esperar que vai sair. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Um abração, falou! Tchau! 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 Tchau!